Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal eu estou aqui em Galha, São Paulo e eu quero mostrar para vocês aqui que não tem conhecimento como é que é plantado aqui o cafezal sabe aquele cafezinho que você toma na sua mesa todo dia com pãozinho, com queijo pois então, ele é plantado assim, tem um espaço aqui, esse espaço aqui é onde passa o trator aqui depois a máquina, ela vem colher e ela passa aqui de um lado e do outro e vai colhendo aqui esse café, vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês temos café maduro e temos café seco também, olha só que bacana aqui esse aqui está sequinho, torre e passa na máquina para moer e é aquele café que vem embaladinho, prontinho para vocês aí fazer um cafezinho quentinho, olha só, bacana, temos bastante cafezal aqui vou entrar aqui um pouquinho, olha só que bacana aqui, você viu? é assim que funciona, olha só aqui, estou aqui mais uma vez, café maduro olha que bacana aqui, todinho aqui, se nós entrarmos mais aqui, que bacana aqui bastante café, antigamente a pessoa colhia na mão, tem lugar que é na mão então você vem aqui, pega, eu não vou fazer isso porque não posso porque senão vai estragar o café, mas você pega com a mão aqui e você vai debulhando aqui, puxando com um cesto embaixo olha só gente, que cacho bonito aqui então é assim que funciona o nosso café aqui então isso aqui é uma delícia, um cafezinho com queijo então é isso aqui, todinho olha que bacana, isso aqui não tem fim eu vou andando aqui, mas tenho que voltar que daqui a pouco eu me perco vou mostrar aqui outro cacho um cacho totalmente madurinho então você vai fazer assim você só pega aqui e debulha para cá, está tão sequinho que já caiu uma aqui, deixa eu mostrar para vocês esse aqui já amadureceu bem aqui eu descasquei a sementinha aqui olha só que bacana aqui eu encontrei outro pé aqui esse aqui não está madurinho tem alguns secos lá em cima já e para lá tem mais bastante então esse aqui é um cafezal legal, bonito então aqui nós temos um pé de café aonde é bem amarelinho esse café aqui amarelinho, então se passar para cá tem bastante coisa vou ali mais na frente tem uma estrada aqui olha só que legal aqui olha que bacana aqui bem carregado mesmo maravilha ali eu vou mostrar do outro para vocês verem isso aqui tudo na beira da estrada olha que bacana aqui olha que show de bola olha que show de bola mesmo como está carregadinho aqui muito lindo olha isso aí olha só mais aqui todos tem o espaço da máquina para passar olha que bacana aqui vamos andando aí é tempo de seca não chove muito olha só gente olha que lindo isso aqui vou pegar bem legal para você olha só que bacana aqui olha só gente que fantástico isso aqui bacana aqui olha só que lindo aí muito lindo mesmo aí olha só mais um pé aqui muito lindo olha só que bacana isso aqui vou abrir aqui tem muito mosquitinho aqui olha só que bacana aqui olha que lindo aí ficamos por aqui um forte abraço se caso não é inscrito quiser nos ajudar com a sua inscrição a gente vai ficar muito feliz se caso vocês quiser nos ajudar com a sua inscrição seja bem vindo vamos que vamos e até o próximo vídeo fui tchau tchau tchau